O Brasil tem quase 400 unidades de conservação e parques nacional, mas a avaliação do governo é que eles são pouco visitados. O número de visitantes está abaixo do esperado e a aposta do governo é nas parcerias público-privadas. Veja na reportagem. Estimular o turismo ecológico, promover a valorização ambiental e aumentar a visitação pública nos parques nacionais. São as prioridades do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes, o CMBIU. A ideia é investir na qualidade e na segurança das unidades de conservação para atrair turistas e visitantes. Então aproveitar e com a família e com os amigos, conhecer os nossos parques, porque cada vez que você conhece, você protege. Para aumentar o movimento, é preciso melhorar a infraestrutura turística, como trilhas, restaurantes, vigilância e brigadas ambientais. Seis parques nacionais já entraram na lista do programa de parcerias de investimentos, o PPI. São eles os Parques Nacionais de Aparados da Serra, em Santa Catarina, Canela e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, Lençóis Maranhenses, no Maranhão e Jericoacoara, no Ceará. Além do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Uma agenda que a gente acredita vai contribuir muito para permitir que a gente tenha cada vez mais controle e investimentos sustentáveis. O país tem hoje 334 unidades federais de conservação e 74 parques como este aqui. O Parque Nacional de Brasília, único em área urbana, com 42 mil hectares e cerca de 20 quilômetros de trilhas, além de piscinas com águas naturais. Uma boa opção para quem busca maior contato com a natureza. Uma maravilha para quem sabe usufruir desse bem que nós temos. É um bem para a cidade. O Parque Nacional de Brasília recebe por ano cerca de 200 mil visitantes, mas esse número poderia ser maior se houvesse mais infraestrutura. Algumas coisas a gente já tem sido feito nos últimos anos, mas algumas coisas ainda precisa melhorar. Voltar a funcionar as duas piscinas para poder aumentar essa capacidade de visitação. Reforma de banheiro, reforma do entorno das piscinas. Esse engenheiro aposentado tem um encontro diário com a natureza e águas naturais. Sonha com melhorias no local. Falta um restaurante, né? Falta uma lojinha, uma lanchonete, né? Ficaria o dia todo aqui, usufruindo dessa natureza divina, né? Maravilhosa, né?